Pessoal, eu estou aqui com a Folha de São Paulo no dia 2 de fevereiro, quinta-feira. A Aécio definiu conluio em licitação, afirma a delator. Isso aqui lhes respeita a cidade administrativa. Essa denúncia é antiga, assim como é antiga a denúncia de Furnas, do Mensalão Tucano de 98 aqui em Minas Gerais. O problema é que a Aécio Neves arrumou em Minas e depois no Brasil uma blindagem. Essa blindagem era feita através da imprensa, setores do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Justiça, inclusive STF. Essa blindagem do Aécio era um negócio absurdo aqui em Minas Gerais, um glamour, um negócio meio hollywoodiano. Então o Aécio se transformou numa figura para concorrer à presidência da República, precisava de obras faraônicas, de se mostrar. Então o Aécio criou isso, esse glamour em torno dele e essa blindagem. Para consolidar essa blindagem, ele também perseguia aqueles que o denunciavam. Eu quase fui caçado aqui em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa, por fazer denúncia. O Carone, que é jornalista do Novo Jornal, quase foi morto, foi preso, ficou oito meses em prisão preventiva. E assim por diante, a cada adversário, ele tem uma tropa de choque para perseguir. Era necessário, e por isso a denúncia demora a sair, consolidar o golpe contra Dilma. E ele se uniu ao que havia de pior. Perdeu as eleições, não aceitou o resultado, fez um coloio com a imprensa, um coloio com o PMDB, especialmente de Eduardo Cunha, Temer. E consolidaram o golpe. Bem, além disso tudo, é preciso dizer que a Aécio Neves organizou Minas. Minas é um estado que tem uma dívida enorme, que nós estamos custando a reconstruir, porque a Aécio Neves, nesse seu afã de construir a sua candidatura a presidente da República, faliu o estado de Minas Gerais e hoje estamos aí tentando recuperar. Um dos pontos foi essa obra desnecessária, que é essa obra da cidade administrativa. Uma obra caríssima, agora sabemos que, além disso, ela teve um superfaturamento grande. Quanto mais superfaturada, mais propina vinha, que é o motivo, inclusive, da denúncia que é feita. E nos resta agora fazer algumas exigências. Primeiro, a devolução dos recursos. Nós vamos solicitar ao Ministério Público e ao Governo de Minas que façam o estudo para que esse recurso seja devolvido a exemplo que tem acontecido com o recurso da Petrobras. Segundo, é que precisam caçar o mandato do senador Aécio Neves. Não é possível que o senador vai cumprir o restante do seu mandato com tantas denúncias e agora a terceira que vai para o STF, se o Janot assim agir. E, por fim, exigir da justiça mais seriedade e, ao mesmo tempo, mais rapidez nesses assuntos. Não dá para o Moro, nosso querido juiz, ficar de namorico com o Aécio Neves em prêmios que eles recebem de revista Isto É e outras que promoveram o golpe e que agora protegem o senador Aécio Neves, como o Moro também vem protegendo. E ele já tem essas denúncias. Também não é possível que o Janot, o doutor Janot, demore a apresentar essa denúncia. E que a justiça seja rápida e tomara que não caia mais uma vez na mão de Gilmar Mendes que esse, nós sabemos, faz o papel do PSDB no STF. E, finalmente, o Brasil vai conhecer aquilo que Minas já sabia, que o senador Aécio Neves é uma farsa que prejudicou muito Minas Gerais e o Brasil.